Os números não deixam dúvidas e são preocupantes. Dos mais de 5 milhões de automóveis ligeiros de passageiros a circular em Portugal, 62% têm mais de 10 anos. O Parque Automóvel está mais envelhecido que nunca. São mais de 3 milhões de viaturas registadas antes de 2008, das quais 900 mil têm mais de 20 anos. Valores que dão ao Parque Automóvel Nacional uma idade média de 12,7 anos, quase o dobro da registada no ano 2000. A segurança rodoviária é o maior fator de risco face a um parque tão envelhecido. No total, o Parque Automóvel Nacional é composto por 6 milhões e 281 mil viaturas, com os ligeiros de passageiros a representarem 80% do mercado. Nos comerciais ligeiros, que correspondem a pouco mais de 1 milhão de automóveis, a idade média situa-se nos 14 anos. Em relação aos mais de 16 mil autocarros existentes em Portugal, a idade média está atualmente nos 15 anos, tornando-se um problema ambiental. Os dados agora revelados pela ACAP estão em linha com o estudo sobre o condutor português, realizado pelo Observatório ACP em 2018. Um automóvel entre os 10 e os 15 anos de idade já percorreu, em média, mais de 150 mil quilómetros. Obrigado por assistir. Obrigado.